Somos EMB, está direto aqui no gabinete do prefeito Motinha, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse aniversário especial que está chegando, são 132 anos de EMB, uma super festa para a cidade EMB, né prefeito Motinha? Boa tarde. Boa tarde. Então, é uma festa que já está toda preparada aí, né, com tanta estrutura, uma mega estrutura, para ter uma grande comemoração de 132 anos de glórias de uma cidade e de um povo maravilhoso. A gente vai ter três atrações principais, né prefeito? A gente vai ter Pedro Paulo Alex, Jean Giovanni e também aqui o Donizete Camargo para encerrar. Além das cerimônias também durante o dia, vai ter o estreamento de bandeiras especiais, né? Então, a EMB toda em festa, de 14 a 16, agora, dia abril, né? Sim, as festividades começam hoje, né? Temos aí um grande show gospel, né? O maior encontro gospel já ocorrido aqui em EMB. Vamos aproveitar essa bela estrutura que está aí e fazer uma grande festa com o público evangélico também, né? Merece todo o respeito, né? Enfim, só vai trazer as bênçãos de uma grande festa. E teremos amanhã, né, Pedro Paulo e Alex, né? A âncora, né, da festa, um show maravilhoso que deve trazer muita gente da região, né? E sábado teremos, além da parte cívica, aonde que as escolas estarão reunidas durante o dia aqui, né? Onde as crianças vão estar ocupando essa estrutura também, fazendo apresentações, né? Das escolas, todas reunidas aqui na praça, né? Isso vai ser de suma importância também, esse ato cívico que será feito. E à noite, recordando, né, Jean Giovanni, uma dupla sertaneja, Crassiá, né? Que ultrapassa gerações e deixa aí músicas, né? Que vai ficar o resto da vida aí. Então, um grande show também, como foi o ano passado, né? Veio Mato Grosso e Matias aqui, foi um sucesso, um aniversário de 131 anos, né? Onde que fizemos lá na Hora da Lagoa e esteve tomada. E nós esperamos que esse ano vai ser a mesma coisa, talvez até mais, né? Porque quem veio gostou, vem de novo, aproveita o convite, convido já, vem de novo e vai também dizer para as outras pessoas como foi a festa, né? Então, esse ano a gente imagina que vai dobrar, vai ter muito público aqui, então. E no domingo teremos outra novidade, né? O maior encontro das bandas marciais aqui da região. Serão oito cidades, só ônibus chegando de bandas, né? Coisa muito bonita, né? Coisa do passado, relembra o passado e traz um presente também, né? Uma homenagem aí para o Zé Maestro, que foi muito tempo aqui o maestro da nossa banda. E lembrando que já temos a escola de banda aqui de novo, futuramente, talvez para o ano que vem já, já teremos uma bandinha preparada já para poder já estar fazendo as apresentações, né? Mas teremos essas bandas marciais e durante o dia de domingo, vamos ter várias atrações para as crianças, como brinquedos, parece-me que vai vir personagens também, algodão doce, pipoca, essas coisas todas. Aquela banho de espuma, a parte da tarde, várias apresentações e terminando cinco e meia da tarde com o show do Donizete da Galopeira. É um show que não vai deixar ninguém parado, viu? É um show muito alegre do Donizete. Enfim, além de tudo isso, tem a derrubada das canoas, quatro horas da tarde ali, né? A Imbi, você sabe que é uma cidade turística religiosa, o carro-chefe é a festa do divino, que está retornando agora, depois de um período de pandemia, né? E também será um grande acontecimento ainda nesse primeiro semestre, né? Aqui na nossa cidade. Enfim, vai ter a derrubada da canoa também. Às quatro horas teremos um fim de semana que começa hoje, especial, como o nosso povo trabalhador, guerreiro, né? Como a nossa cidade linda, que está limpa, está maravilhosa, está... Enfim, a Imbi está passando uma fase muito boa. Graças a Deus. Prefeito, o senhor comentou a respeito de estrutura. Eu estou vendo aqui no fundo que tem o monitoramento do evento, né? Então, a Imbi está preparada para receber as famílias da região? Eu falo no intuito. Sanitário, segurança pública, monitoramento de câmera, polícia militar? Sim, exatamente. Temos todo o amparo da polícia militar, certo? Que será triplicada, não duplicada, triplicada. Teremos segurança particular, que já está sendo contratada também, certo? Em relação à estrutura, teremos a maior cobertura para que, no eventual chuva, né? A gente tenha a cobertura ali, a segurança para as pessoas que estão na festa, para o público. E, na parte sanitária também, nós contratamos muitos banheiros químicos, além do nosso banheiro, né? Que nós já temos. Nós contratamos muito banheiro público aí. Está aí. Uma estrutura mega mesmo, como o povo merece. É isso aí. Então, vamos acompanhar aí. Você confere essa cobertura aqui no Somos a Imbi, EV1 TV, 132 anos, aqui da nossa cidade. É fonte, iau! 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 Obrigado.